Então, foi um campeonato que, primeiro, como o Pan-Americano já estava perdendo força, porque o Pan-Americano, os Jogos Pan-Americanos foram, historicamente, eles foram criados como preparação para a Olimpíada, tanto é que ele ocorre um ano antes da Olimpíada. Isso por quê? Porque os países treinavam, como é que você transporta 400 pessoas representativas do esporte do seu país para um lugar, coloca num alojamento, onde vai comer, como vai treinar. Tudo isso é o que você vai fazer na Olimpíada. Então, a Liga Pan-Americana Internacional, não sei o que lá, criaram nos anos 50 a competição Pan-Americana, que reunia todo o mundo do continente americano, para treinar. Então, eu disputei Jogos Pan-Americanos acirradíssimos, o Pan-Americano em 79, foi sensacional, o do México em 75, eram realmente competições que você ia lá e via os melhores atletas do continente vindo. Aconteceu que no Pan-Americano de 83, na Venezuela, trouxeram para o antidoping uma máquina alemã que pegava traços, não pegava quantidade, pegava qualidade. Então, ela pegava traços de substâncias proibidas. Então, nós chegamos lá na Venezuela, tal, não sei o que, papapá. No terceiro dia, toda a equipe, acho que foi cubana, de arremesso de peso, foi eliminada, porque a máquina de cromatografia de gases pegava, pegou uma substância proibida. Naquele mesmo dia, o time americano inteiro, de atletismo, pegou a mala e foi embora. Ia entrar um outro no lugar. Isso eu vi, eu estava sentado, eu vi os caras saindo com a malinha, pra ir embora. Porque se pegasse ali, não disputava a Olimpíada de Los Angeles, em 84. Então, o que os caras faziam? Eles faziam a preparação química deles até 83, desenvolviam as qualidades inerentes ao uso dessas substâncias e depois só manter.